Quando a gente olha o ombro aqui, a gente tem uma cápsula articular do ombro que é bem interessante. Ela é uma cápsula frouxa no seu sentido anterior inferior, porque a gente precisa fazer movimentos amplos do ombro. E a gente tem vários elementos dessa cápsula e reforços capsulares. Então eu tenho aqui uma cápsula fibrosa da articulação glenomeral, mais superficial. E aí quando eu tirar essa cápsula fibrosa, a gente vai ver os ligamentos presentes nessa articulação. E olha que interessante aqui, olha o nome desses ligamentos aqui. Esse ligamento mais superior aqui, e todos esses ligamentos que vocês vão ver aqui, são reforços da cápsula articular glenomeral. Porque a articulação glenomeral, a cápsula dela tem que ser frouxa, porque ela faz movimentos muito amplos. Só que é o seguinte, eu vou passar para vocês um conhecimento legal. Existe uma regra em articulações que é o seguinte, quanto maior a mobilidade de uma articulação, menor a sua estabilidade. Ou seja, quanto mais a articulação se movimenta, maior o seu índice de lesões. Basicamente é isso. Quanto maior a mobilidade, menor a estabilidade. Por isso que a articulação do ombro sofre com luxações. A luxação é o preço que a gente paga pelo excesso de mobilidade do ombro. Por outro lado, quanto menor a mobilidade, maior a estabilidade. É isso que a gente vê na articulação úmero-lunar. É a articulação mais estável que você tem no corpo. Praticamente é muito difícil ter uma luxação úmero-lunar. Quando você tem, é um baita de um trauma. Está no judô, é muito comum isso aí, porque os caras caem com o braço esticado. Aí a pessoa geralmente, quando tem uma luxação úmero-lunar, o que acontece é a chamada tria de maldita. Onde você tem fratura luxação na região do cotovelo. Então, essa é uma regra importante que a gente tem. Em todas as articulações, a gente tem reforços capsulares. E aqui no ombro você percebe que os reforços capsulares ocorrem na parte anterior da articulação. E na parte posterior, praticamente, a gente não tem reforços. Por isso que a mobilidade da articulação do ombro é maior em flexão e abdução do que em extensão. Porque a gente percebe aqui que a gente vai ter uma frouxidão maior nessa região inferior. E a gente não tem reforços capsulares posteriores aqui. Basicamente, os ligamentos que a gente vai encontrar aqui são o ligamento coraco-humeral. Esse é o ligamento coraco-humeral. E aqui você tem os ligamentos glenumerais. Esse aqui é o ligamento glenumeral superior. Esse aqui é o ligamento glenumeral médio. E aqui eu tenho o ligamento glenumeral inferior. O ligamento glenumeral inferior tem uma banda anterior. E ele tem uma banda posterior também. Então, esse é o ligamento glenumeral inferior. Então, basicamente, quando a gente vê esses reforços aqui, é tipo um enfaixamento que você tem para reforçar a articulação glenumeral. Então, isso aqui são os reforços capsulares. Esses ligamentos aí é tipo um reforço de cápsula. Não serve para muita coisa em relação à estabilidade. Até serve, mas não dá conta. Porque a articulação glenumeral é muito móvel. Então, por mais que você tenha esses quatro ligamentos aqui, às vezes eles não dão conta de estabilizar seu ombro com toda essa mobilidade que você tem. Se eu tirar toda essa ligamentada toda aí, o que você vai ver? Você vai ver a membrana sinovial da articulação glenumeral, que é isso aqui. Essa aqui é a membrana sinovial da articulação glenumeral. E ela tem um prolongamento aqui, que forma a bainha tendínea do tendão longo do bíceps. Isso aqui é muito legal, cara. Para você entender uma coisa. A diferença entre tendinite e tenocinovite. Eu vou deixar isso aqui para você entender uma questão básica que alguns alunos têm dificuldade de raciocinar clinicamente nessa parte. Eu vou colocar o tendão longo do bíceps aqui. Cabeça longa do bíceps, você está vendo aqui que eu destaquei ela? Se eu deixar todo mundo transparente, você vai perceber que a cabeça longa do bíceps, quando ela atravessa aqui o úmero, o que ela vai fazer? Ela vai entrar dentro, lógico que vai entrar dentro, né? Ela vai entrar numa bainha sinovial. Isso aqui é uma bainha sinovial. Ele vai ser estabilizado por um ligamento, que é o ligamento transverso. Passa pela parte superior da cabeça do úmero e vai se originar aqui no tubérculo supraglenoidal. Na verdade, eu falei de trás para frente. Então, ele tem a origem no tubérculo supraglenoidal. Está ancorado aqui no lábio glenoide. Passa pela parte superior da cabeça do úmero. Passa entre os dois tubérculos, né? No suco intertubercular estabilizado pelo ligamento transverso. Por dentro da bainha tendínea e aí corre aqui pela parte anterior do braço. Esse é o tendão longo do bíceps, ó. Se eu deixar todo mundo aparecendo, vocês não vão ver ele mais aqui. Por quê? Porque aqui eu tenho uma bainha tendínea e aqui eu tenho uma membrana sinovial. Por que isso acontece? A membrana sinovial é a parte da articulação, qualquer articulação do corpo, que produz o líquido sinovial. Então, a articulação é autolubrificante. Quando você faz movimento, você produz líquido sinovial na parte da membrana sinovial que se distende. Então, onde a membrana sinovial estica, eu tenho a formação de líquido sinovial. Então, o líquido sinovial está sendo produzido na membrana sinovial da articulação glenomeral e esse líquido sinovial se estende para a bainha aqui, ó. Isso aqui é uma bainha tendínea. Por isso que a gente tem dois tipos de lesões na cabeça longa do bíceps. A tendinite, quando eu tenho a inflamação do tendão, e a tenocinovite, quando eu tenho a inflamação do tendão ou não, associada à inflamação da bainha tendínea. O nome disso é tenocinovite. Então, você tem outras tenocinovites no corpo. Se eu tirar aqui a membrana sinovial e a bainha tendínea, olha o que vocês veem aqui, ó. Vocês vão ver o tendão do bíceps puro aqui, ó. Então, aqui está o tendão longo do bíceps. Então, o tendão longo do bíceps tem origem no tubérculo supraglenoidal. Aí, ele está ancorado ao lábio glenoide na porção superior. Tanto que quando você tem aqui rupturas ou lesões da cabeça longa do bíceps na sua origem, geralmente ele rompe também o lábio glenoide aqui em cima, gerando uma lesão chamada slap lesion. Aí, a lesão slap é essa lesão superior aqui, ó, do lábio glenoide. Aí, ele corre superiormente à cabeça do úmero. Aí, o tendão longo do bíceps vai passar aqui numa cavidade que é o sulco intertubercular. O que é o sulco intertubercular, Rogério? Está aqui, ó. Isso aqui é o tubérculo menor do úmero. Isso aqui é o tubérculo maior do úmero. Entre os dois tubérculos, eu tenho um sulco, chamado sulco intertubercular. Esse sulco intertubercular, evidentemente, é para a passagem da cabeça longa do bíceps. E a cabeça longa do bíceps fica estabilizada entre os dois tubérculos através do ligamento transverso do úmero, que é esse aqui, ó. Quando tem a ruptura desse ligamento transverso do úmero, o tendão longo do bíceps fica instável nessa região e pode dar dor também nesse tendão longo do bíceps aqui. Também é uma coisa interessante de vocês conhecerem aí sobre essa região proximal aí do úmero, do ombro. E aí E aí